Imagina só morar perto de um lugar como esse. Eu estou no Parque da Independência, que fica só a 900 metros do Vista Park by Plano e Plano, o AP protagonista do nosso desafio de mobilidade de hoje. A Vila Mariana é um dos bairros mais desejados de São Paulo, porque além de uma infraestrutura completa, fica bem próximo do centro da cidade. O Vista Park by Plano e Plano fica bem aqui, na rua Doutor Clemente Jobim. Há poucos passos do AP, na rua Coronel Diogo, tem o supermercado Dia, o que facilita demais, né? Não precisar de transporte para fazer as compras ajuda muito. Agora, o melhor mesmo eu ainda vou te contar. Bem pertinho do AP, você tem acesso a várias linhas de ônibus, que te levam ao centro ou até a linha 2, verde do metrô. Além de ônibus, você tem a opção de pedir um carro de aplicativo, aqui da porta do AP até o metrô. É rapidinho e fica bem barato. E eu vou mostrar para vocês agora. Boa tarde. Boa tarde. Posso seguir o GPS? Pode sim. Bom pessoal, eu estou indo daqui do AP até a estação Chacra Clubim da linha verde. Chegando lá, eu conto mais novidades. Não disse que era rápido, gente? Bom, eu ainda tenho muita coisa para mostrar. Daqui da estação Chacra Clubim, você pode seguir sentido Vila Prudente ou Vila Madalena. E ter acesso a regiões muito importantes de São Paulo, como a Avenida Paulista. Outra coisa muito bacana é que chegar na Zona Sul ficou bem fácil depois que a linha Lilás foi inaugurada. Aqui, na estação Chacra Clubim, você tem acesso à Zona Sul muito rápido. Ah, vale lembrar também que só uma estação daqui você tem acesso à linha azul pela Santa Cruz. Eu não disse que tem muita possibilidade? E eu vou mostrar isso na prática, indo até Santo Amaro, um dos polos comerciais mais importantes da Zona Sul. Vem comigo. Viram só que dia produtivo? Ficou bem claro que morar no Vista Park by Plano e Plano é tudo de bom. E você quer conhecer mais sobre a AP? Vem que eu te mostro. Vem que eu te mostro. Música Não deixe de conhecer esse AP Acesse o site www.planoeplano.com.br Marque seu horário com o consultor de vendas e tire todas as suas dúvidas Semana que vem tem mais e eu espero a companhia de vocês Próxima estação Plano e Plano, qual será? Música 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 Música